Se liga, pois o JMJ desta semana já está no ar. Os símbolos da Jornada Mundial da Juventude estão no estado do Mato Grosso. É a igreja do Centro-Oeste em festa para receber a Cruz dos Jovens e o ícone de Nossa Senhora. Se liga no mapa. Sábado, dia 7, os símbolos chegam ao Arquidiocese de Cuiabá. A capital do estado do Mato Grosso festeja até segunda, quando a Cruz dos Jovens e o ícone de Nossa Senhora partem para a Diocese de Paranatinga, permanecendo por lá do dia 10 ao dia 12 de julho. Depois seguem viagem para a Diocese de Barra do Garça, sendo festejados do dia 13 ao dia 15 de julho. Na próxima semana darei mais informações sobre o paradeiro da Cruz dos Jovens e do ícone de Nossa Senhora. Então não perca o nosso programa na próxima semana e saiba as Dioceses do Brasil que estarão celebrando a passagem dos símbolos da jornada. Dia 22 de julho vai acontecer em todo o Brasil o Bote Fé na Vida. Vai ser uma caminhada para marcar o início da contagem regressiva para a Jornada Mundial da Juventude Rio 2013. Na Arquidiocese de Belém, o Bote Fé na Vida vai acontecer em Mosqueiro, com a caminhada saída da Praça Matriz às 8 horas. A caminhada terá duração de duas horas com premiação para os melhores colocados. Quem se inscrever, além de puder curtir as belas paisagens de Mosqueiro, irá receber uma camisa do Bote Fé Belém. Muitos grupos, comunidades e paróquias estão realizando encontros de preparação espiritual para participarem da Jornada Mundial da Juventude. A preparação acontece com adorações, formações e vigílias. A comunidade Pequeno Rebanho gravou um de seus encontros em preparação para divulgar e incentivar os demais jovens a fazerem o mesmo. A comunidade Pequeno Rebanho gravou um de seus encontros em seguidores. A comunidade Pequeno Rebanho gravou um de seus encontros em seguidores. A comunidade Pequeno Rebanho gravou um de seus encontros no único lugar. A comunidade Pequeno Rebanho gravou um de seus encontros em seguidores. A CIDADE NO BRASIL O Comitê de Organização Local da Jornada Mundial da Juventude, no próximo dia 13 de julho, iniciará uma série de atividades com o objetivo de preparar os jovens para a contagem regressiva de um ano para o início da jornada. Missas, procissões, vigílias e o lançamento da oração oficial da jornada farão parte da programação festiva. E quem está aqui ao meu lado é o Francisco Júnior. Ele é da Comunidade Nova Aliança e, neste mês de julho, está organizando um encontro para jovens. Francisco, primeiramente, Comunidade Nova Aliança. Um pouquinho da sua história para as pessoas conhecerem que estão em casa dessa comunidade. Bom, como você disse, meu nome é Francisco Júnior. Eu sou membro da Comunidade Católica Nova Aliança. Nós somos de Goiás. Nossa sede principal está em Goiás. E como casa de missão, nós estamos aqui em Belém já há cinco anos. E nesse ano, como ano passado também, nós fizemos esse encontro de jovens. Esse vai ser o segundo encontro. Esse já é o segundo encontro. Nós fizemos o ano passado, na trilha com Cristo. E como frutos, como várias coisas que aconteceram, várias coisas boas, várias experiências de jovens. Nós também sentimos também que nesse ano, mais do que nunca, queremos também trilhar com Cristo. Trilhar a nossa vida com Cristo. Esse é até o tema do encontro, né? Na trilha com Cristo, né? Na trilha com Cristo. E com o lema, dê suas férias para Jesus, né? Dê suas férias. Uma férias diferente. Diferente com Cristo, né? Trilhar a própria vida, a própria história. Fazer uma experiência pessoal com Cristo. De um jeito jovem, de um jeito para cima, de um jeito com muita alegria e muito entusiasmo. Que vale a pena. Porque quem faz esse encontro, Cid, né? É impossível sair diferente. Não sair diferente. Não sair diferente. A gente vê aqui no cartaz de vocês que o panfleto mostra pessoas de skate, de bicicleta. E mostra que o jovem é isso, não é aquele ficar quietinho, paradinho. Não, jovem é na sua vida, na sua esporte, na sua escola, no seu trabalho também. O jeito jovem de ser de Deus. O jeito jovem diferente, assim, de ser de Deus. Que vale a pena ser isso, né? Você não precisa deixar de ser jovem para ser de Deus. Mas vale a pena com tudo aquilo que você é. Tudo aquilo que você tem hoje, mostrar para a humanidade, mostrar para as pessoas que vale a pena. Vale a pena você mostrar a sua jovialidade, uma jovialidade santa. Que realmente mostra a pureza, aquilo que Deus já preparou para o jovem. E esse encontro vai ser quando? Esse encontro vai ser no último final de semana de julho. Dia 27, 28... 27, 28 e 29. 29 de julho. Ele vai acontecer aonde? Lá na Casa do Retiro Dom Stosa, em Benevides. Benevides, aqui próximo a Belém. Próximo a Belém. E quem quiser, de repente, participar do encontro, tem vagas ainda? Como faz para participar desse encontro? Temos vagas já, quase um mês antes do encontro, já temos algumas fichas preenchidas, já graças a Deus. Um da gente ainda não está nos procurando para realizar este encontro. Quem quiser também participar desse encontro, nosso telefone também, 3233-6772. Vamos lá? 3233-6772. É o telefone da nossa casa. Quem atender, pode perguntar, informações... Eu quero fazer o encontro na Trilha com o Cristo. Como é que eu faço para fazer esse encontro? Com quem que eu falo? O que é que eu preciso? Então, lá você vai ter todas essas informações. Pode falar comigo, ou com qualquer um dos meus irmãos que estiverem ali. E esse encontro é para jovens, mas tem uma faixa etária específica ou é aberto? Nós colocamos uma faixa etária de 15 a 24 anos. E por que de 15 a 24? Até porque, assim, os jovens, né, é uma linguagem mais próxima das outras, né? Para não chocar um pouco as gerações. Então, eu tenho uma parada aí também que haja também uma juventude própria da Líria, daquele encontro. Própria dessa realidade. Também a linguagem do encontro trabalha nessa área. Esse jovem participou do encontro, o pós-encontro, o que é? Volta para o mundo, esquece a igreja, esquece as férias com Jesus, o que é que vai ser dele? Com certeza, com certeza, nós temos preparado já para aquele jovem que fazer esse acampamento. Nós temos o nosso projeto de juventude. Então, nesse projeto de juventude, nós temos cristotecas, temos tarde de evangelização. O projeto de juventude é jovem evangelizando jovem. Nós trabalhamos com o jovem que evangeliza o jovem na sua escola, no seu trabalho, no seu grupo de jovens, na sua paróquia. Então, o jovem vai ter uma experiência na trilha com Cristo e ali vai levar, juntamente com o projeto de juventude, essa experiência de Deus com o outro jovem. E ano que vem, julho de 2013, Rio de Janeiro, Jornada Mundial da Juventude, Papa Bento XVI. O que a comunidade católica Nova Aliança está se organizando, está se preparando? Eu sei que eles estão fazendo caravana para, em 2013, estar lá, né? Sim, em todas as nossas casas de missão, nosso fundador, a nossa sede de análise, todos nós estamos nos organizando para estarmos com o Papa Bento XVI. Também, os jovens que fizeram, no ano passado, na trilha com Cristo, já se inscreveram juntamente conosco. A maioria deles também está com o nosso Papa Bento, juntamente conosco. Nós estamos fazendo um pacote também, para também arrecadar, para ir junto conosco nessa viagem com o Papa. Para estar lá no Rio ano que vem. Com certeza. E é de avião? É de avião. Vamos de avião, sete dias, no Rio de Janeiro, com a graça de estarmos com o Senhor ali. Todos nós, segundo a nossa comunidade, todo o nosso carisma, Nova Aliança, estamos ali presentes, juntamente com todos aqueles que fazem parte da nossa obra, que caminham conosco, que também se inscreveram juntamente conosco, para ver o Papa Bento XVI. Eu sei também que tem um pacote lá, que é de ônibus, para quem, de repente, não tem... É um preço mais baixo. Pode se organizar conosco. Pode ver como é que eu faço para mim adquirir isso. Como é que nós podemos nos organizar? É só entrar em contato com a gente, ver lá direitinho, como é que você pode se encaixar e a gente dar o nosso jeito, né? Então, só relembrando, quem quiser, de repente, também estar no JMJ, na Jornada Mundial da Juventude, no Rio, com a Comunidade Nova Aliança... Pode nos procurar também. Mesmo telefone? Mesmo telefone. Vamos repetir? 3233-6772. Isso em Belém? Isso em Belém. Mas, de repente, eu moro em Macapá, quero ir com vocês, posso ligar. Liga no nosso celular também, 8010-6025. DDD-91. 91. 8010-6025. Pode falar com a Deolinda ou comigo também. A Deolinda, nós estaremos ali para a Jornada Mundial, pode falar conosco. A Patrícia com o Cris também é conosco. Estamos aqui para atender o DIVR. Então, tá aí. Faço convite para os jovens que estão nos assistindo, participar deste encontro e, de repente, estarem no Rio com vocês, com a Comunidade Nova Aliança. Tá certo. Meu irmão, minha irmã, não perca essa oportunidade. Venha vivenciar um encontro diferente. Um encontro na trilha com Cristo. Onde você vai trilhar a sua história, a sua história de salvação, aquilo que você viveu com a graça de permitir que Deus, Ele faça diferença na sua vida. Com certeza, você vai sair diferente desse encontro. Venha ser de Deus. Venha ser Nova Aliança. Vale a pena. Você não vai perder nada. Por isso, dê suas férias. Dê suas férias para Jesus. Como o Francisco falou, dê suas férias para Jesus. No último final de semana de julho, 27, 28 e 29, um encontro para a juventude. Você pode ligar, pode participar deste momento e, de repente, estar com a Comunidade no Rio de Janeiro, ano que vem, com o Papa Bento XVI. Galera, o JMJ de hoje vai ficando por aqui. Você pode ajudar a fazer este programa, enviando um e-mail para nós e divulgando o que seu grupo está fazendo para ir à Jornada Mundial da Juventude Rio 2013. E se você quer rever o programa e nossas matérias, você pode acessar o portal Nazaré no endereço www.fundacionazaré.com.br. Semana que vem, nos encontramos em mais um JMJ, aqui na Rede Nazaré de Televisão. Fui! Fui!